Mano, eu não tô acreditando, finalmente voltou a versão do PC, cara, meu Deus do céu, olha isso, galera, consigo movimentar o jogo, mano, meu Deus do céu Clica no like que é muito importante, porque finalmente essa versão maravilhosa voltou, cara, e quando ela volta, o rei do Bad Wars volta também Mano, é minha versão favorita, é a melhor versão do Black Man Go, a versão do PC, e finalmente voltou, cara Mano, olha que delícia, cara, você conseguir aqui, ó, arrumar o inventário, velho, olha isso aqui, gente, meu Deus do céu, você não quer o item, você só joga, cara, meu Deus Isso é perfeito, maravilhoso, não, e fora que, tipo assim, eu tô com um monitor novo, eu nem tinha testado na versão do PC e, mano, tá lisinho, velho, sério, louco, parceiro Olha isso aqui, cara, meu Deus, clica do Bad Nelson, cara, espero que ninguém hackeie de novo aqui a versão do PC, cara, por favor, mano, sério, eu odeio emulador, cara, é muito ruim Bom, vamos aqui, vamos, gente, let's go, let's move, se não está, mano, a única coisa boa do emulador foi a parada que eu tava fazendo ponte automática, tá ligado, apertando a tecla lá e tudo mais, mas fora isso, cara, era horrível Bom, vamos aqui, vamos, que a gente vai rushar aqui, vai ganhar a partida, né, mano, haha, mano, graças a Deus, cara, é sério, gente, eu tava com muita saudade disso aqui, velho, boa, boa, meu amigo Bora lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, vem com o pai, vem com o pai, com o pai tá on, vem com o pai, com o pai tá on, mano, o pai voltou, moleque Ah, mano, é isso aí, parceiro, é isso aí, parceirinho, falou pra você, tamo junto, maninho Boa, gente, clica no joinha que é muito importante, esse vídeo é muito especial, é sério, cara, vocês viram a raiva que eu tava passando jogando no emulador Então, por favor, dá o like nesse vídeo, ó, tem uma bola de fogo e um sonho, cara, então vamos ver se vai dar certo ali Boa, hum, deu muito certo, mas graças a Deus, agora a gente pode tacar a TNT certo, né, ah, mano, isso é maravilhoso, cara Sério, mano, usar a TNT, né, sem, tipo, errar, ó, olha isso aqui, ó, olha isso aqui, ó, olha isso aqui, ó, olha que perfeito Mano, isso é perfeito, cara, isso é perfeito, velho, juro, é a melhor versão do Block Man Go sem sombra de dúvidas e ok, tá, tem os dois aqui ainda, ó Os caras estão até que durando aqui, né, peraí, a gente vem aqui, ô, esqueceram de mim, parceirinho, peraí, galera, vamos vir aqui, boa, matamos Acabou já pro amarelo também, o rei tá de volta, mano, respeita, respeita, porque essa é a história, cara O rei do Block Man Go voltou, mano, é isso aí, molecada, vamos que vamos, mano, jogar no PC é outro nível, cara É outra pegada, é outra parada, é muito, muito melhor, muito mil vezes melhor, cara, nem tem comparação, gente Gente, juro por Deus, mano, tem nem comparação jogar, tipo, no PC e jogar no envelador, cara, tipo, é sério, tá Boa, te vim aqui, é, tá full endstone, beleza, então a gente já tem um probleminha aqui de quebrar aquela endstone, né, cara Então, ok, vai dar um pouco de BO aqui, vai, mas vai dar bom, cara, relaxa Ok, vamos lá, gente, peraí, te vim aqui, ok, tá, uou, bro, peraí, mano, peraí, bro, peraí, bro, peraí, bro Eu tô aqui na versão que eu gosto de jogar, cara, então, é isso, velho, fica tranquilo, fica tranquilo, parceiro É tranquilo Olha o cara com cabeça de casa aqui, mano, meu Deus do céu, boa, falou pra ele, tamo junto GG, quebrou as três camas do jogo, e agora é só a gente matar os players, mano Uou, peraí, deixa eu vir pra cá, vamos aqui, vamos Ih, olha lá, olha lá, correntinho Ha, ha, mano, correntinho, correntinho, vou, vou, vou Que último player não, falta dois, mas tudo bem, vocês entenderam, né O outro já já vai morrer também, ok, cara, o que? O cara tinha parapente, o que eu joguei no Void? Ah, não, foi o cara que eu matei, né, então, tipo, falta mais um, acho que é isso Ué, mano, o maluco sumiu, sei lá, onde que tá o player agora que falta, caramba, cadê esses caras? Tá, peraí, já encontrei, galera, tá aqui, ó, tá aqui na ilha do vermelho, mano Vamos tentar pegar ele, então, velho Ah, esse cara acha, né, ele jura, ele crê que vai conseguir sobreviver a mim, cara Assim, tipo, mano, é meio difícil, cara, não queria te falar nada, não, velho Mas é meio difícil você sobreviver, tá? É, mano, você acha que eu não vou te buscar aí, não, cara? Hein, hein, hein? Você acha que não? Tipo, cara, eu já tô chegando aí, mano Eu tô chegando aí, brincando, velho Aí, ó, 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 ah, não, não, não é assim que faz Peraí, tem que pedir por favor, cara Boa, beleza, galera, GG, mano, é isso que acontece Três camas off kill, o pai voltou, mano, pra versão do PC Aí, galera, segunda partida que iniciou, aí, mano, na moral, velho Que coisa incrível, velho Juro por Deus, mano, voltar a versão do PC é a melhor coisa que existe no mundo, cara Sai daí, cara, sai daqui, velho Vamos que vamos proteger a cama aqui, pelo amor de Deus, velho Boa! Já vem aqui tudo mais, mano Vamos comprar a bota ninja, tá ligado? Vamos comprar isso aqui, vamos comprar essas coisas aqui Zica do patrão Nelson, sai rushando Mano, clica no like, que é muito importante Se você ainda não deu like, eu vou ficar muito triste, velho Porque voltou a versão que a gente tanto queria, que era a versão do PC, cara Uou, bro! Nossa, tô acostumado a apertar Z, tá ligado? Que o Z tava fazendo poxa automática Mas tudo bem, cara Era a única coisa boa do emulador, como eu falei pra vocês Ok, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Uou, 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 uou O rei chegou, uou, uou, uou O rei chegou, uou, 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 uou Uou, 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 uou O rei chegou do jogo, uou, uou Bem aqui, boa, galera A movimentação é muito melhor, cara Cara, cê é louco, velho Tipo, sem comparação, mano Sem comparação E agora dá pra gente também jogar Skyblock muito melhor, né, velho Muito, muito melhor mesmo Tipo, pra caramba Meu amigo do céu, nem se compara, né, cara Boa, gente Ó, tem um cara invisível aqui Uou, bro Uou, bro Uou, bro Valeuza, criouza Falou pra você, cara O maluco vindo invisível achando que ia conseguir Ah, tá bom Já comprei mais bloco do Miranha aqui, mano Vamos seguir Rush Clica no like, que é muito importante, tá, galera Por favor E let's go, let's move, mano Vamos que vamos pro azul Que o azul tá meio folgado, cara Tô sentindo que o azul, sei lá Tá meio, né Tenso, cara Tenso É, é isso aí, cara Pera aí, time aqui Ok, 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 bros Não, 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 não Nossa, me tamparam Meu amigo Que isso, gente Pera aí Não, ah, é Então bora lá Bora lá Nossa, velho Já era Já era pra vocês, então Pera aí, time aqui Ok, 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 ok Boa, gente Pera aí, time aqui Ó, boa Beleza, quebramos É isso aí, cara É isso que importa Pera aí Uou, uou Tá, preciso só dar uma respirada aqui Belezinha Ok, tá Só pra gente recuperar um pouco de HP Nesses caras aqui Calma aí Deixa eu vir aqui Ok, guys Boa, ok Nossa, é outra pegada, mano É outro PVP É outro Sr. Pedro Cara, meu Deus do céu, velho Você tá maluco, fi Mano, esqueça tudo É outro Sr. Pedro, cara É outro Sr. Pedro Jogando isso aqui, velho Não tem comparisons, cara Não tem, tá Esqueça tudo, velho Putz, esse problema é que não muda nada Eu ficar caindo no Void, né, cara Sempre a mesma ladainha Vamos, gente Vamos Vamos fazendo ponte aqui e tudo mais Ó, tô com minhas botas ninjas, né Mas eu vou me jogar aqui Eu tô com preguiça, cara Eu quero simplesmente já Eu vou agulhar e ganhar essa partida Ah, velho Tô no ping Tô no ping, tô no ping, tô no ping Olha aqui Ó, 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 ó Azul e vermelho não tá se matando Uh, mano Cê é louco Meu Deus Eu fiquei com um de vida Caraca Mano do céu Que doideira, cara Que doideira que foi isso aqui agora, velho Tá, deixa eu vir aqui Fazer essas paradas aqui Mano O cara me deixou com um De vida, tá Simplesmente isso, guys Espera de vir aqui, aqui, aqui Boa Vem aqui Quebrei Já era pro vermelho também Vamos lá Ok, ok E aí, mano De buenas De buenas De buenas, cara De buenas De buenas, tico Falou pra você, parceirinho Falou, falou, falou Ganhei alguma coisa de bom aqui Ganhei nada, mano Tipo, nada com nada aqui, mano Nem pro bagulho aqui do ovo de dragão Me dá uns itens um pouco melhor, né Ah, ok Tem um cara ali tentando acertar um arc flash em mim, né Eu vou pegar ele agora É isso aí Ah, não, cara Não, não, não Você não vai correr, velho Vem aqui, ô Narutim Ô Narutim Ô Narutim, volta aqui, cara Mano, eu vou pegar aqui, ó Essa parada E é isso Bora rushar nele, vai Calma, a gente vem aqui Já era pra ele, mano Já era pra ele Já era pra ele Já era pra ele Já era pra ele Boa, GG, galera Ok, já foi isso aqui também A gente precisa encontrar agora, mano Simplesmente Os últimos players, velho E o bom que a gente vai poder comprar TNT aqui Porque o Narutim tinha umas paradas aqui pra nós aqui, né, mano Vamos aqui Vamos aqui pegar aqui Colocar aqui Boa, GG Ai, eu preciso pegar aqui minha bússola também Porque senão eu não encontro player, né, galera Ó, tá lá Tá lá na minha ilha Caramba Tenho duas TNT e dois players vivos Acho que dá pra gente fazer alguma coisa bem legal Hum, é uma Naomi fake ali Que tá rushando na minha ilha e tal, né Isso não é muito legal, né, cara Boa, beleza Ok, já foi um aqui Tá Pra vala, né Peraí, time, aqui Ok, 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 ok Ok, tá Boa, gente Calma aí Vamos pegar aqui, ó Vem, time, vem, time Vem, time, vem, time Vem, time, vem, time Vem, time Vem, time Vem com o pai, time Vamos ganhar, timezinho Vamos ganhar, timezinho Vamos, time Peraí, peraí, peraí Engenhezinho, mano Não, não, não Não tanca Não tanca Não tanca Não dá, galera Dezessete kills aqui Três camas quebrada Eu sou zika do Pantonelson Não, e olha o time do vermelho, mano Três pessoas com runa master aqui, cara É isso aí, cara Começando a partida aqui, mano Com certeza Eu espero que, tipo assim, né Nunca mais fique offline nessa versão É a melhor, cara Não tenho o que falar, velho É melhor É a melhor Boa, vamos que vamos Então jogar as paradas aqui Pra gente já sair rushando, mano No pique do pique Nossa, acho que eu empolguei um pouco aqui Caponte, velho Foi um pouco alta, eu acho, né, cara Acho que só um pouquinho alta, né Nada, nada muito assim, né Tipo Meu Deus do céu, cara O que que eu fiz aqui, velho Tá, beleza Vamos aqui, vamos então, gente Vamos rushar E olha aqui o azul Ah Que droga Eu ia papar kill, velho Mas tudo bem, mano É pegar kill de graça, né Pra ser bem sincero com vocês, né, cara Não, 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 não Não, 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 não Nossa, aí, moscou Aí, senhor Pedro Uh, cara Aí, deu uma grande de uma ferrada, gente Pelo amor de Deus, cara Tá Cara, lascou Velho, a gente vai ter que tentar quebrar esse verde daqui a pouco, mano Eu vou lá no azul enquanto isso, cara E bora que bora Depois a gente treta ali com esses caras do verde Porque no azul aqui, galera Com certeza a gente já quebraria aqui, ó Tipo, já menos um time, né Pra encher nossa paciência Bora lá Vem aqui Vem aqui Ok, bro Belezinha, bro Okzão Fechou E agora a gente joga aqui uma ponte aqui também Pra gente ir pro amarelo, né, mano A gente vai no amarelo Já quebra o amarelo também aqui Vai ser zica do Pato Nelson, mano Agora vocês tão vendo O que que é PVP, mano O que que é PVP, cara Pô, por um trix, velho Trixzinho, sim Eu não consigo quebrar a ilha dos caras, velho Ai, que droga, mano Putz grilo, velho Não sabia que os caras já ia logo lançar uma obsidian, né, mano Pera aí, a gente vem aqui Mas é direito deles Tá no jogo, é pausar, mano Bora lá, gente A gente vem aqui Ok, 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 ok Beleza, manobraus Manobraus Não 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 Nossa Primeira vez que eu morri no PC, hein Depois de ter voltado, cara Que loucura O problema agora vai ser a gente pegar nossos recursos, né, mano Mas acho que eu consigo vir aqui, ó E fazer aqui um full gold E também pegar aqui uma espada de gold Pra quebrar nosso galho, né, mano Pra gente rushar mais rápido Bora lá, gente Vamos que vamos, então, mano Usando o poder da Flash Pearls Que a gente consegue se virar nos 30 aqui, velho Eu acho que tá muito bom isso, velho Tá, bora Obrigado, cara Obrigado por me jogar aqui no Void Boa, beleza Ok, guys Bora Eu acho que dá pra gente se virar nos 30 Realmente, cara Deixa eu vir aqui Tá, belezinha Pera Calma aí Deixa eu vir aqui, ó Errei a cama Tá, pera aí Errei o lado da cama, velho Não acredito nisso Boa Mas deu certo, galera No fim, tudo dá certo, cara É basicamente isso, mano Vamos lá Pera aí Deixa eu vir aqui Ok Boa Belezinha Ok, ok Boa, boa Calma aí Boa, mano GG, cara Consegui, velho Consegui Jogamos bem, galera Mano GG Olha aqui, mano Que coisa maravilhosa isso aqui, né A gente compra já os itens A gente precisa de, tipo assim Sei lá De uma picareta de diamante Acho que seria bem essencial pra gente, né, cara Tipo, muito Muito mesmo Tati, vem aqui Uou Esse cara é forte, velho Esse cara não é fraco, não Pera aí Qualquer coisa eu vou correr dele, mano Táticas do Sr. Pedro voltando daí, né Ai, mano Também tô usando uma espada muito ruim, cara Muito ruim mesmo Tática do Sr. Pedro vai voltar Então, cara, pera aí, galera Essa tática aqui é uma tática, assim, infalível, velho Tipo, infalível mesmo, gente Tipo, ó O cara tá dando trabalho pra vocês Não sei só aí Vocês vêm aqui e jogam isso aqui, assim, ó Ó, ó Quase, tá Quase Já demos um pouco de trabalho pra ele, mano Dura que eu tô usando uma espada, ó Que não tava encantada, velho Muito burro, cara Bom, beleza Ok Ah, vamos pra ele, então, do verde Que a gente consegue quebrar lá a ilha deles Tranquilo, cara Eu acho, né O problema é que tem um cara do amarelo na minha ilha Dendo moral lá, velho Tipo, é complicado Boa, mataram GG Pelo menos isso, cara Pelo menos isso, cara Boa, galera Pera aí, time aqui Ok, tá Bora Deixou os dois ali pegando fogozinho Pai e tudo mais Falou aqui Valeu Boa, vamos lá Fechouzão Fechouzão Pera aí E aí, mano Nossa Nossa Putz grila, velho Nossa, os dois do verde aqui é bom, mano Tipo, os players do verde é bom Não são ruins, tá ligado Vai ser meio complicado aqui pra gente, mano Aleluia Um desafio Tá, belezinha Ok Ok Cara, o que eu posso fazer, cara Eu posso vir aqui, ó Hum, é seis gold, jura Ai, mano Que mancada, hein, velho Ser seis gold, essa parada é tenso pra caramba, hein, cara Mas tudo bem Vamos lá, gente Ok Falou, 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 falou Bora lá, bora lá Esse cara é forte, mano Esse cara aqui a gente tem que, mano Mandar ele embora logo, velho Porque ele é muito, muito poderoso, gente Muito poderoso Calma aí Deixa eu vir aqui Boa Fechou Tá Uou, bro Uou, bro Pera aí, galera Uou Uou Pera aí, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar pegar um pouco de esmeralda aqui Acho que a gente vai precisar um pouquinho, mano É sério, cara Pera aí, deixa eu vir aqui Boa 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 Calma aí É, o cara bom acha aqueles lá só, velho Pera aí, gente Vamos lá Boa Belezinha Joguei pro Void Tá, calma Deixa eu fazer o seguinte, cara Deixa eu tentar pegar esse maluco aqui Mandei pro Void de novo Tem esse cara aqui também Pera aí Ok Boa Falou pra ele Eu preciso de esmeralda, cara Ai, cara Seria muito bom esmeralda Também diamante Pra gente conseguir simplesmente, mano Fazer a parada aqui E quebrar mais rápido, né Botar um haste Praticamente Acho que seria bom Pera aí, a gente vem aqui Boa Cara, não morre de mim, mano Meu Deus, mano Que isso Morre logo, velho Boa Ah, GG, galera Três esmeraldas tá ótimo Tá, a gente vem aqui Ok, ok, ok Tá, tô conseguindo usar, mano Tô conseguindo usar, parceiro Ô, parceirinho Bora lá, velho Bora lá, bora lá Bora lá, galerinha Mano, a gente vai ter que dar um jeito de quebrar aquela parada ali, cara É sério, velho Sério, 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 sério Mano, deixa eu vir aqui, galera Ó, colocar seu pigord aqui Coloca isso aqui Ok Tá Ah, mano, jura mesmo? Vocês não vão deixar em paz, cara Meu Deus, velho Me deixa em paz, cara Deixa eu brincar Ser feliz um pouco Tá, beleza, gente Ó, o que a gente pode fazer ali? Isso aqui, ó Explodir, né Pra deixar a obsidia exposta Tá Hum Tira Tira isso aqui Bota isso aqui E, mano Fique visível Boa Boa, 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 boa Joga essa parada aqui Tá Belezinha Tá bom Cara inteligente Cara inteligente, mano Eles sacaram que tem alguém aqui, velho Peraí Bossa Tá, velho Também eu chapei, né, mano Não Boa Boa Mano, eu tenho que arrumar o lado que tá a minha espada, velho Calma aí Boa Boa Pega esse cara Boa Recuperou bem meu HP Ok Tá, calma aí, galera Deixa eu... Nossa, espada diamante Putz, eu quero Vamos lá Espada diamante é melhor, né Por mais que não tenha o... O knockback e tal, velho Muito melhor Entendeu o que falar, velho Boa, falou pra esses caras aqui, mano Vamos, vamos, vamos Calma Não Oh, meu Deus Quebrar a obsidia é muito chato, cara Isso é muito chato Peraí Boa GG Ok 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 Boa Bora, galera Boa Ah, mano Jogamos muito, velho Muito Você é louco, velho Meu Deus do céu, mano Que partidinha tensa, hein, cara Juro pra vocês, mano Que partidinha tensa pra caramba Mas deu bom, cara Deu bom Graças a Deus Mata esse cara aqui que ele é forte, mano Esse cara é poderoso Esse cara é poderoso Esse cara é poderoso Esse cara é poderoso, time Mata ele que ele é forte Ele é forte Tô ligado que ele é forte Peraí, gente Vem aqui, 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 aqui Boa, 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 boa Acho que o único cara que conseguiu me matar na partida Foi esse cara aqui Nossa Vou matar o GG, moleque Nossa, galera O pai voltou, moleque Bora, gente Vamos rushar aqui Ai, já vou até cair no void Tô até feliz aqui Que eu vou até cair no void Comprei parapente Vou comprar também essas paradas aqui Mano Simplesmente Vamos rushar pra caramba agora, velho Falta dois do green Que a gente não sabe onde eles estão Sei que eles fugiram da gente, né, velho Filha de uma mãe, velho Fugiram Daram uma fuga Mas vamos atrás deles, cara Ó, tem um aqui, galera Pegando diamante, velho E aí, mano Tá pegando dima, cara Tá pegando diamante, velho Boa Falou pra você, mano É, cara Morreu Tá, beleza Próximo tá onde, cara? Tá pra lá Tá na minha ilha? Não, tá na ilha do amarelo, cara Meu Deus Essa partida aqui ficou longa, velho Cê é louco Mas tá muito divertida, mano Tá muito divertida Muito assim Ah, não Ele deu TP, mano Ele não morreu Caramba Achei estranho Ele botou um TP Um clone aqui de TP e tal E por isso que ele não morreu, cara Que doideira, mano Boa, galera Deixa eu pegar esse cara, então Vamos lá Bora Ah, cara Você acha, né? Ele acha Ele acha, cara 24 kills aqui 3k, meu pai Tá on 3k, meu pai